Não tinha problema, pai, Fábio. Os Faias se vai dedicado ao povo dos Céas, né? Os verdureiros que percorrem esse dia de Belo Brasil. Trazendo a vitamina pra galera, né, Miguel? Povo da verdura. Um, dois, três, quatro. Então, pro Céas eu vou. Eu vou pro Céas. Pro Céas eu vou. 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 Solamente a galera do Céas. Acha que seu som é bom? Vai ver. Improvisamos o toquinho por aqui. A galera acelera e bota a pressão. DJ Wagner, o clube original. Cérezão, tapeta ao mês. A Céas eu vou. A cunha em Batulha é doido, hein? Pro Céas eu vou. Eu vou pro Céas. Pro Céas. Eu vou. Então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.